Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e mais uma vez vamos aqui com mais um personagem do Tekken 7, né, desses episódios do personagem, que é a Sandatona de luta. Aqui não tem uma do arcade que tu joga todos os... luta contra todos e tem um final, aqui não tem no Tekken 7, não tem isso, só tem um final geral da história principal e depois a história, essas minis histórias do personagem, fala um pouco sobre o personagem. E agora vamos com Léo. Porra é essa? Léo entrou no torneio Rei do Punho de Ferro com a esperança de descobrir mais sobre sua falecida mãe, que havia sido uma pesquisadora da Mishima Zaibatsu. Quando Léo soube que a sua arena de luta seria o dojo de propriedade da Zaibatsu, não conseguiu acreditar na sorte que tivera. Porém, quando chegou lá, o dojo estava arruinado, com a luz da lua entrando pelos buracos nas paredes e no teto, iluminando o chão com uma beleza misteriosa. Após algum tempo, uma silhueta estranha flutuante surgiu e aproximou-se lentamente de Léo. A silhueta tinha uma espada em sua mão esquerda e girava com uma velocidade ilucinante. Que diabos era essa coisa? Parecia que um tipo de lula polvo voador seria um demônio? Então Léo finalmente compreendeu, essa criatura bizarra era seu adversário. Cuidadosamente preparou-se para lutar. Olha o Yoshimitsu, você está me assustando para valer. É feito mesmo, garropindo. É feito mesmo, garropindo. É feito mesmo, garropindo. Olha o Yoshimitsu, você está me assustando para valer. Toma! K.O. K.O. Tchau. Vamos lá. Segura no joelho. Agora cai no chão e virou de costa. O que é isso? Uma lula? Um polvo? Um ninja? Porra, isso ficou confuso mesmo de Schmitz. Por que ele tá amarrado? Tem essas bolas na cabeça? Graças amarrado. Esse é o Japão bizarro que vim te falando. Lugar maluco. Tem que concentrar minha missão. Você vê esse senhor polvo estranho. Por que tem essa bola na mão? Não esqueça galera de se inscrever e dar o seu like. E até mais.